Então, a gente passou sobre como agendar uma reunião no WebEx, né? Sala virtual, fazer os ajustes de áudio, tudo ali. Agora a gente vai ver alguns privilégios que é possível ter dentro de uma sala de reunião. Quais são os tipos de privilégio, tá? E algumas opções, modificar algumas opções na sala de reunião. Estou lá na sala de reunião, a reunião já está em andamento, vocês podem ver aqui que tem a reunião, quem é o organizador da reunião é a Glaucia. A Glaucia, ela está aqui como organizadora, ela tem até um botãozinho aqui que ela pode gravar, tá vendo? Olha, eu estou passando o mouse aqui, ela pode gravar aquela reunião, pode terminar a reunião, ou seja, ela é um host, né? Ela é uma organizadora. Então, ela vem aqui em reunião, opções, opções gerais, tá? Existem algumas opções gerais para a reunião da Glaucia. A Glaucia pode falar, olha, nessa reunião específica que eu estou fazendo, eu não quero permitir que os usuários entrem com o vídeo, com o stream de vídeo, com o webcam, tá? Ah, eu não quero que na minha reunião não tenha bate-papo. Poxa, eu estou desconfigurando o WebEx, né? Então, eu posso fazer isso para aquela reunião específica, tá? Então, para aquela reunião específica, eu posso desabilitar a câmera, desabilitar o bate-papo, ou habilitar o bate-papo, e isso não é uma vez só. Ah, desabilitei o bate-papo na sala, pronto. Não. Então, em um determinado momento, a reunião está rolando, eu posso ir lá em reunião, opções, e tiro a caixinha de bate-papo, ou eu tiro a opção de vídeo, tá? Então, são algumas opções específicas aqui que é possível a Glaucia fazer naquele momento na reunião dela, tá? Como transferência de arquivos, tá? Posso, durante uma reunião, transferir algum tipo de arquivo, tá? É normal numa apresentação, né? Várias apresentações que a gente vai, treinamento, falar, poxa, vocês vão compartilhar essa apresentação com a gente? Vocês vão compartilhar esse documento com a gente? Através do WebEx, na sala virtual de reunião, eu já posso transferir algum arquivo dali mesmo, para os participantes, né? Seja um PowerPoint, seja um documento, uma planilha, um documento de texto, eu posso transferir dali durante a reunião. Então, se eu quiser, eu venho aqui e habilito a transferência de arquivos, assim como eu posso desabilitar também, tá? Para aquela reunião específica, ok? Então, se eu quiser, eu vou fazer uma reunião específica, tá? O que é isso?